Vamos cantar juntos? Só se pôr agora? Obrigado Sou doce, negosa, polida Piel como um cão Sou capaz de te dar minha vida Mas olha, não pise na bola Se pular a seca eu detono Comigo não rola Sou de me entregar de corpo e alma na paixão Mas não tente nunca Enganar meu coração Amor pra mim Só vale assim Sem precisar pedir perdão Adoro Tua mal atrevida Seu toque, seu simples olhar Já me deixa despida Mas saiba que eu não sou boba Debaixo da pele de canta Eu escondo uma louva Quando estou amando eu sou mulher De um homem só Desço do meu salto Faço que te der prazer Mas oh meu rei A minha lei Você tem que saber Como é que é? Se você me trair E arranjar um novo amor só pra me distrair Me balança mas não me destrói Porque chumbo trocado não dói Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção A mulher é capaz de tudo Pra te ver feliz Mas talvez sou de cortar o mal pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra viver no arém Não me deixe saber Ou será bem melhor pra você Me esquecer Adoro sua mão atrevida Seu toque, seu simples olhar Já me deixa despida Mas saiba que eu não sou boba Debaixo da pele de canta Eu escondo uma louva Quando estou amando eu sou mulher De um homem só Desço do meu salto Faço que te der prazer Mas oh meu rei A minha lei Você tem que saber Como é que é? De arranjar um novo amor só pra me distrair Me balança mas não me destrói Porque chumbo trocado não dói Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo Pra te ver feliz Mas talvez sou de cortar o mal pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra viver no arém Não me deixe saber Ou será bem melhor pra você Me esquecer Me esquecer Minha estranha loucura É tentar te entender Não ser entendida É ficar com você Procurando fazer Parte da tua vida Minha estranha loucura É tentar desculpar O que não tem desculpa É fazer dos teus erros Num motivo qualquer A razão da minha culpa Minha estranha loucura Minha estranha loucura É correr pros teus braços Quando acaba uma brega Te dar sempre razão Te dar sempre razão E assumir o papel De culpada bandida Ver você me humilhar E eu não canto qualquer Dependente total do meu jeito de ser Minha estranha loucura Minha estranha loucura Minha estranha loucura É tentar descobrir Que o melhor É você Eu acho que paguei O preço por te amar demais Enquanto pra você Foi tanto feio Tanto faz Magoando pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer Vai sentir falta de mim Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder O coração vai doer Sente falta de mim Vai sentir falta de mim Vai sentir falta de mim Vão tentar se esconder O coração vai doer Vai sentir falta de mim Vai sentir falta de mim Quantos brancos horríveis eu vi Eu quero um homem de cor Um Deus negro do Congo ou daqui Hoje cedo Hoje cedo Na rua duvidou Quantos brancos horríveis eu vi Eu quero esse homem de cor Eu quero esse homem de cor Black is beautiful Well, Black is beautiful A CIDADE NO BRASIL 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 Se daqui pra frente essa saudade Em tua vida poverdade Por favor não vem me procurar Problema é seu Problema é seu Se daqui pra frente essa saudade Em tua vida poverdade Por favor não vem me procurar Se o tempo passou e não fui feliz Sem nada razões foi Deus quem não quis Você me propôs e não foi capaz Fez pouco de mim até nunca mais A dor que passou deixou cicatriz Mas aquele amor já tinha raiz Profunda Do coração Foi da unha Ah vai não Agora Me deixe Adeus Eu vou fugir da ilusão Parabéns Parabéns pra você Parabéns pra você Por tentar me enganar Me querer com prazer Me voltar no mesmo lugar Me querer com querer Pra depois se negar a decisão Acusar sem pensar Foi que mate meu coração Problema é seu Se daqui pra frente essa saudade E tua vida poverdade Por favor não vem me procurar Problema é seu Problema é seu Problema é seu Se daqui pra frente essa saudade Problema é seu 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 Valei-me Deus É o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o eu aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei Que amei, que amei Será talvez Que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força pra esse moço Me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de luz E foi assim que eu vi Nosso amor Na poeira, poeira Morto na beleza fria De Maria E o meu jardim da vida Percebou o meu Do pé que brotou Maria Em Margarida nasceu E o meu jardim da vida Percebou o meu Do pé que brotou Maria Em Margarida nasceu Será talvez Será talvez Que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força pra esse moço Me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lixo E foi assim que eu vi Nosso amor Na poeira, poeira Morto na beleza fria De Maria E o meu jardim da vida Percebou o meu Do pé que brotou Maria Em Margarida nasceu E o meu jardim da vida Percebou o meu Do pé que brotou Maria Em Margarida nasceu E o meu jardim da vida Percebou o meu Do pé que brotou Maria Em Margarida nasceu Alcione, canta com a gente Maravilha Maravilha Essa é o exalta samba É bom deitar com você E ver nosso desejo Manchar o lençol E bem melhor que tudo É adormecer Contigo entrelaçado Que nem caracol Sonhar do teu lado E acordar no voeio Olhando as suas curvas Que brilham na luz Do sol Sua pele acariciar Com a doçura do vento Quando lambe o mar Ouve sua respiração disparar Sentir em sua pele O perfume do amor Te amar de manhã Sobe a luz solar Como sempre acontece Com o colibre E a flor É demais te ouvir dizer Que eu sou seu homem Vai me matar de prazer Na luz do alfonecer Vem me consome Quando o fogo Quando o fogo da paixão Inflama o coração Não há fadiga Não há fadiga É demais amanhecer É demais amanhecer Assim com esse desejo De celebrar Vida Sua pele acariciar Sua pele acariciar Com a doçura do vento Quando lambe o mar Ouve sua respiração disparar Sentir em sua pele Sentir em sua pele Sentir em sua pele Um perfume do amor Te amar de manhã Sobe a luz solar Como sempre acontece Com o colibre E a flor É demais te ouvir dizer Que eu sou seu homem Vai me matar de prazer Na luz do alfonecer Vem me consome Quando o fogo da paixão Inflama o coração Não há fadiga É demais amanhecer Assim com esse desejo De celebrar Vida É demais 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 É É demais É Com esse desejo De celebrar Vida Vida A vida Venho lhe dizer Se algo andou errado Eu sou o culpado Peço o seu perdão Venho lhe seguir Te pedir desculpa Pois foi minha culpa A separação Devo admitir Que sorra eu confesso E por isso eu peço Peço pra voltar A longe de você Já não sou mais nada Veja uma parada E pensei te ver Longe de você Já não sou mais nada Veja uma parada E pensei te ver O contacto de você Eu consigo tudo Eu já vejo tudo Peço pra voltar Música De mentir, isso eu confesso E por isso eu peço, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada Veja uma parada, me venci de ver Vou perto de você, consigo tudo Olha, olho tudo, peço pra voltar Consigo tudo, peço pra voltar Quero ver, eu quero Longe, longe de você, já não sou mais nada Vejo tudo, vejo tudo, vejo tudo Longe, longe de você, já não sou mais nada Longe de você, já não sou mais nada Veja uma parada, me venci de ver Obrigado Faço samba e amor a qualquer hora De madrugada tem batucada Eu tô afim de você Fica parado, eu não aguento, eu não aguento Não quero viver A exemplo da vida dos santos Eu não moro em São Francisco 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 E você Passa de mim o instrumento de tua paz Que sabe do que mais eu sou Como o tambor que ressoa mais dentro dele E da pessoa Que sabe do que mais eu sou Como o tambor que ressoa mais dentro dele E da pessoa Eu faço samba e amor a qualquer hora Logo agora Faço samba e amor a qualquer hora Porque não agora Eu não posso perder você Como quem pede um real e nota não vê Eu não posso perder você Como quem pede um real e nota não vê Sem querer Pisei no despacho e saí cantando Geraldo Pereira Mas sem querer Eu pisei no jatim E saí cantando Noel Rosa Mas sem querer Eu pisei no jatim E saí cantando Noel Rosa E você Passa de mim o instrumento da tua paz Que sabe do que mais eu sou Como o tambor que ressoa mais dentro dele Que da pessoa Que da pessoa E sabe do que mais eu sou Como o tambor que ressoa mais dentro dele Que da pessoa Eu tenho você no coração Ficar sozinho É pra quem tem coragem Ficar sozinho É pra quem tem coragem Eu vou ler meu livro Cem anos de solidão Eu vou ler meu livro Cem anos de solidão E nada melhor que ficar a sós com a voz do violão E nada melhor que ficar a sós com a voz do violão E nada melhor que ficar a sós com a voz do violão E nada melhor que ficar a sós com a voz do violão Amém ? De madrugada tem batucada Quando percebi que o seu amor Poderia ser mel pra minha dor Esqueci de quem só me fez chorar Reabri meu coração pra de novo amar Quando percebi que o seu amor Poderia ser mel pra minha dor Esqueci de quem só me fez chorar Reabri meu coração pra de novo amar Lágrimas e mal trágico Me salvejaram o sol Sem meu barco não foi Foi assim, tipo assim E senti tudo em mim E lá dentro do meu Liberdade era nova, atônica Quando percebi que o seu amor Poderia ser mel pra minha dor Esqueci de quem só me fez chorar Reabri meu coração pra de novo amar E voltaram os meus sonhos Em meus olhos enfim Brilho Eu me beijando mais Trato Coração não fugou Lindo Novo amor enxutou Prato Prato Sem temer, a alegria se fez E a tristeza que fez Quando percebi que o seu amor Poderia ser mel pra minha dor Esqueci de quem, só me fez chorar Reave meu coração, pra de novo amar Secarão por fim, esqueci o final Trajei o sol, sem meu marco não foi Rígido, mágico E senti tudo em mim, e lá dentro do meu Liberdade é a nova tônica Seguinte, tá gostoso, né? O quê? Aí, malandro, tu não é um golpe não, Roberto Tô até emocionado Olha, eu não faço a isso, mal É, tu és joal Quando percebi que o seu amor Poderia ser mel pra minha dor Esqueci de quem, só me fez chorar Se melhorar, estraga Só se for agora Pra de novo amar Quando percebi Que o seu amor Poderia ser Eu sou mel pra minha dor Aí, Roberto Que o seu amor É, tu és joal Vamos lá Ah, me fez chorar Sou bem mulher Mulher, de pegar macho pelo pé Reencarnação da princesa do Dalmé Eu sou marfim, lá das minas do Salomão Me esparram em mim, lua cheia sobre o carvão O mulherão Mulherão Alancandã, cerômica e sisal Língua sim A conta certa entre a baunilha e o sal Fogão de lenha Garrafa de areia colorida Pedra, pedra, sabão Pedra, sabão, penneira e água boa de moringa Sou de arrancar, couro, de farejar, ouro Princesa do Dalmé Sou coisa feita Se o malandro se aconchega Vai morrer na esteira Vai morrer na esteira Maré sonça de paqueta Sou coisa penta Sou coisa feita Se provar do meu alua Velho polo norte Bem tirado do Samova Neguinho assim ó Já escreveu Já escreveu atrás do caminhão A mulher Que não se esquece Ela do Dalmé Faço mandinga Fecho os caminhos com as cinzas Deixo o piruta Deixo o piruta Levada com o casuritão Ranzinza Pra não ficar Bobo Melhor fugir Logo Sou de pegar Pelo pé Pra não ficar Bobo Melhor fugir Melhor fugir Logo Sou de pegar Pelo pé Sou avatar Vulto Sou de botar Fogo Princesa do Dalmé Minha No Minha 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 Eu já encontrei um dia alguém Que me perguntou assim O seu Brasil, o que é que tem? O seu Brasil, onde é que está? Onde o céu azul é mais azul E uma cruz de estrelas mostra o sul Aí se encontra o meu país O meu Brasil grande e tão feliz Que tem junto ao mar Palmeirais No sertão Seringais E no sul Verdes Pinheirais Um jangadeiro que namora o mar Verde mar a beijar Brancas praias sem fim Quando faz luar Um garimpeiro que lá no sertão Procura estrelas raras pelo chão E um boiadeiro que tangenta os bois Trabalha muito pra sonhar depois E se é grande o céu, a terra e o mar O seu corpo bom não é menor Mas o que faz admirar Eu vou dizer guarde bem de cor Quem vê o Brasil que não tem fim Não chega a saber por que razão Esse país tão grande assim Cabe inteirinho em meu coração Eu já encontrei um dia alguém Que me perguntou assim O seu Brasil o que é que tem O seu Brasil onde é que está Onde o céu azul é mais azul E uma luz de estrelas mostra o sul Aí se encontra o meu país O meu Brasil grande e tão feliz Que tem junto ao mar palmeirais No sertão seringais E no sul verdes pinheirais Um jangadeiro que namora o mar Verde mar a beijar Brancas praias sem fim Quando faz luar Com o garimpeiro que lá no sertão Procura estrelas raras pelo chão E um boiadeiro que tangenta os bois Trabalha muito pra sonhar depois E se é grande o céu, a terra e o mar O seu povo bom não é menor Mas o que faz admirar Eu vou dizer guarde bem de cor Quem vê o Brasil que não tem fim Não chega a saber por que razão Esse país tão grande assim Cabe inteirinho em meu coração E um boiadeiro que não tem fim Eu, por favor, cabra toma E um boiadeiro que não tem fim E um bom sentir Eu, por favor, o mar Eu, por favor, ´eundo Eu, por favor, vejo Eu, por favor, vejo Eu, por favor, te amo Eu, por favor . Louco, pelas ruas ele andava E o coitado chorava Transformou-se até num vagabundo louco Para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada era seu mundo Louco, pelas ruas ele andava O coitado chorava Transformou-se até num vagabundo louco Para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada era seu mundo Conselhos eu lhe dei Pra ele esquecer aquele falso amor Ele se convenceu Que ela nunca mereceu nem reparou Sua grande dor Que louco, louco Pelas ruas ele andava O coitado chorava O coitado chorava Transformou-se até num vagabundo louco Para ele a vida não valia nada Tolgo, pelas ruas ele andava いるренade Que louco Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração Pode entender Fundamental é mesmo, amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mal Tudo que eu nem sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Na primeira vez Era a cidade Na segunda o cais A eternidade Agora eu sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Na primeira vez Era a cidade Na segunda o cais Na segunda o cais Sozinho 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 Sozinho